Tente não rir, se você rir, tem que comentar Ele é da manga Mas nem por um caralho Pra tentar conversar, o que vocês estão reivindicando aqui na verdade? Rapaz, eu tô aqui de curioso, porque eu não sei o que é que se trata Olha, 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 olha Essa pizza aqui não é da setão O que foi, Jeuninho? Não rende com receado, como é que eu rende? Não tem condição não, amor Você tá ligando pra quem? Pro donto da pizza Olha, o que voo, né? Não tem receado, cadê o receado da pizza? Senhor, eu tô fazendo uma pesquisa, no caso de um eventual assalto, você saberia como se defender? Putz, não. Então passa o dinheiro. Olha essa barata rapaziada, acabou de cair aqui, tava sentado livre, ela morreu não, acho que ela caiu de costa aqui e não conseguiu levantar, vou ali, mano, eu não gosto de que faz maldade com animal, bota fé, mas como isso aqui é inseto, ai buceta. Não, tava aqui em casa, né, de boa, aí eu falei, nossa, eu vou sentar lá na frente, na calçada, debaixo da árvore, tocar um violão, pá, aí, não, vai vendo, vai vendo, olha o que que eu encontro, a tropa, isso aqui é só na favela do Casquinha, tá, esqueça, isso, vai, dá um sorriso, dá um sorriso. BBB 24 começou, tá torcendo pra quem? Bambam. Sai aí, cara, sai aí, Diago Preto. Pô, tá nervosinho e tu, moleque, qual teu signo? Preto. Gerar unidão, né? Unido. Não importa, e tu, é de direita, é de esquerda, dá um papo. Ambidrete. Tchá, 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 e caraca, ela quebra mesmo, me dá um papo. Pô, ele é do pagode, do funk, ele é braba mesmo. E olha lá, qual foi? Eu sou epilético, escuto de tudo. Qual instrumento vocês tocam, vão quebrar tudo nesse carnaval, dá um papo. Caixa. Caixa. Tarol. Repite. E tu toca o quê? Pui. Tava sumido, bateu sem cara no Instagram, tá felizão? Tô mesmo. Foi no Trelétrico do Fluminense, foi lá em cima com os caras. Dá um... Mano, conta a experiência, desenvolve. Que isso? Desenvolve, cara. Bota pro furo. Tchá eu te perguntar, eu posso dormir aqui hoje? Claro, claro que você pode dormir, não tem problema nenhum. Não, na realidade tem um problema sim. Que problema? Eu costumo falar de noite. Não, fique tranquilo, você não tem problema não. Ah, então tá bom. Mais forte, Neymar! Opa! 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 É pra ver. Vou baixar esse ponto aqui. Ó, é pra comer. É pra enfiar no centro do olho, tá no seu. Tá pra fazer o quê, Tana? Emito gato, cachorro, papagaio, jumento, touro, ainda tem muitas piadas, mexo com a orelha, músculo e o joelho, mexo com tudo no corpo. Ainda tem atenção, que eu sou do Maranhão, ainda sou do Bacabal, ainda come arroz com feijão pra me agarrar um negão. Que eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Saúde, harmonia e felicidade. Você acabou se espantando com um grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou... E toda arrupiada. Vim na porta do meu quarto. Ai, depois do trabalho, vamos ver aqui minha janta. Hum, fanguzinho. Obrigado, Ratatouille, mais uma vez. O bom é que as suas maquiagens nenhuma é testada de animal, né? Aham, mas eu tô tentando agora. Amor, me fala uma coisa. Tu quer ser mãe? Ai, quero não, viu? E você? Quer ser pai? Ah, eu também não quero não. Tenho vontade não. Filha, a gente precisa conversar com você. Quem que alinhou meu carro? Foi eu. Mas o carro ficou bem alinhado demais. Cê tá doido. Eu nunca vi um carro tão alinhado igual dessa vez. Hã? Que que foi? Pô, dá até um cheirinho no carro. Ah, não. Cê tá doido. Aqui é diferenciado mesmo. Eu vou ser logo direto pra você, né, velho? Que a gente tá ficando há três meses já. É... Eu queria te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus. Será que ele vai me pedir em namoro? Pode falar. Fica começando a mim mesmo. Vitória. Só pra salvar uma coisa aqui. Dá dez conto aí. Hã? Dá dez conto aí. Dez conto? É. Será que você quer dez conto, sendo que cinco pode te ajudar? Então me dá cinco aí. Cinco? Cinco conto? É. Ó, os três porquinho, a bela e a fera. Ah, cê tá de brincadeira. Prefere um ano de namoro ou um ano de cadeia? Os dois é praticamente a mesma coisa, né? Tu acredita que tá indo a ver e fala pra mim que engravidou de acidente? Então tu acredita que esse negócio de engravidar por acidente acontece? Eu não acredito. Com você foi a mesma coisa. Ah, mentira. Quer saber? Quer. Vou te contar. Ficava eu botando roupa na corda. Descia a escada. Lá embaixo que a gente tava sentado... Quem? Seu pai? Ah, não. Vou te contar. 1995, três horas da tarde. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Acabei de estender a roupa. Quando eu desci a escada, caí. Fui quicando todos os degredos. Aham. Caí por acidente no colo do teu pai. Mentira. Engravidei. Aham. Aham. Mentira. Aham. 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 Eu acredito nesses acidentes. Aham. 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 O que é isso, moça? Cê é louca, é? Desculpa, moça. Eu sou do lado. Nem te conheço, meu louco. Tá fazendo quantos anos, vô? Eu sei lá. Um monte. Vô, o que o senhor tem pra passar de aprendizado aí pra gente? Ah, tem muito. Número um. Nunca diga a frase, só se vive uma vez. Sempre que você fala essa frase, você vai fazer uma merda depois. Uma vez ele apostou o sítio no dominó. O senhor apostou o sítio. Número dois. Nunca construa no terreno do sogro da sogra. Eu nunca construí, mas já construíram no meu. Número três, e mais importante, nunca use seu horário de lazer pra chorar. Chore no trabalho. Se for pra chorar, que seja ganhando dinheiro. A sabedoria, né? O quê? Homem é homem, né? É, não pode ter medo de escuro, não. Vou pegar o prato lá embaixo, né? É. É. Tá meio escuro. É porque eu tenho medo, aí eu pedi pra tu vim comigo, viu? Vai na frente. Puxa, o que é com aquele ali, boy? O que é com aquele ali? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Berg. Ai, meu Deus, Berginha. É. 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 O que ele está dançando? Onde está o sujeito? oléu, desse aproveiteчик. Irmão, beleza? Você tem um real, pai? Não tenho, xeró. Não, é sério, você não tem R$1. Ah, você tem? Você tem R$1? Eu não tenho. Você não tem R$1, velho? Não tenho, cara. Fala pra você, o mundão vai acabar mesmo, hein, velho? Olha o seguinte, ó. Tu ouvinte vai tomar um café lá. Pô, não tem R$1, caralho. Não tem R$1, caralho. Tá mendigo do caralho. Não tem R$1, caralho. Pô, velho, você não tem R$1, caralho. Cara, não tem R$1, caralho. Ei, vim almoçar aqui hoje, viu? Não, vai dentro perto do bairro não, pelo amor de Deus. Ó, menino, que bagaceira. Como é que a pessoa senta, hein? Meu Deus, eu não tô vendo. Pera, nossa senhora. A Luana nem foi pra escola ainda, não foi? Viu? Mãe, eu tô r$1. Menina, você quer o quê? Pra quê, Luana? Vai tomar ele, vai embora. Vai escolar, porra, lá, porra. Mãe, você viu o que você deu a ela? Quais cem reais que você deu, mãe? Pera, porra. Sim. Meu Deus, meu Deus, eu tô dando pra estacão. Chega. Chega aqui, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu tô triste. Porra, não. Pera aí. Pega ela. É, Luana, é cem reais aí, minha irmã. Ai, que loucura. Ô, menino, volta aqui. Ah. Luana. Ai, eu não queria levar cem reais. Olha, é dois. Não é senão que é da prestação? Vamos embora. Vai. Ai, galera, ó. Ó o Sonic aí. Mostrando aqui pro meu filho o Sonic, aí o papai ia comprar um Sonic pra você, ó. Aí quando eu me dou conta, é o PicaSônica. Na minha época ele coletava os anéis, não furava. Uia. Amor, você pode comprar meu espregador pra mim, por favor? Claro, claro, meu amor. Obrigada. Ai, ainda bem que eu tenho marido que eu não reclamo de nada que eu peço. Pô, se a mulher também não pode me ver sentado, mas já vi que... Acaba pra mim coca, porra. Só tô indo porque a roxamonte acaba meu xabuzinho pra... Senão não ia, não, porra. Pô, eu tenho medo de nada não, eu sou cria. Cria o quê, mano? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem medo de quê? Pô, só tem medo de lobisomem mesmo. Lobisomem? Eu tô, Lec. Como é que foi a aula de hoje? De Mose? Ah, a mesma merda, né? Tá aprendendo alguma coisa? Porra não, que vou ter que voltar amanhã. Mano, jogo do Brasil e Argentina vai ser um confronto intenso lá no Maracanã. Pô, mano, tá ligado, mano? Mano, sou animadão, sou Portugal, mas eu também sou o Brasil, tá ligado, não? Mano, vai tomar no banho do mestre, não gosto dele. Cristiano Ronaldo, mas tu tem oito bolas de ouro? Ih... Não tem oito bolas de ouro, mas pô, tem dor de pele aqui, uma danaca, uma danada. A gente quer... Eu não vim. Eu tô aqui cedo. Cara de aboço. É a sua. Três meses. Dois meses sem parar comigo. Ah, eu tava aqui não. Você tava onde nos Estados Unidos, velho? Não, mais ou menos. Cachorra, velho. Cachorra, velho. Cachorra de mato. Vem que que é isso, velho? É isso que eu tô no tronco, velho? Qual o seu nome? Constantino. Constantino, quem se mexer é gay. Você tá com essa camisa do Palmeiras ainda? Cauê. Ô Cauê, parada seguinte, quem se mexer é gay. Fechou, sou gay. Que isso? É que isso. Ei, Emerson e Thiago, quem se mexer é gay. Matheus. Matheus. Matheus, quem se mexer é gay. Pô, tu me pode ver. Gustavo, quem se mexer é gay. Deixou a boca, deixou a boca. É, é, é. Doutor, as minhas costas dói quando eu acordo de manhã. Então, acorde de tarde. Sai daqui. Hora a mais. Ô, meu amor, o que foi, meu amor? Você tá tão aflito, meu amor. Amor, é porque eu nunca sei chegar nas horas agais contigo. Meu amor, eu já disse a você. Cada mulher tem seu jeitinho único de chegar nas horas agais. Pra que esse drama todo? Mas tu é muito difícil, rapaz. Não sei nem como é que chega. Meu amor, relaxa, meu amor. Também nem é assim não, meu amor. Calma. Mas eu queria contar uma novidade. O que foi? Olha, não sei se tu sabe, mas eu ganhei um cartão black hoje. O que foi isso, amor? E aí, Prado Nassau, não tem nem mistura. Tem do pão. Mas aí quem disse que isso é um pão? Pode ser uma carne. Isso não é o poder da tua mente. Tem que estar esse drama na tua cabeça. Mas eu paguei vinte mil pra poder almoçar com tu, Prado Nassau. E eu disse pra ela que nem tem. Tu não tá pagando pelo almoço. Tu tá pagando pelo network. Tu não tá se alimentando de comida. Tu tá se alimentando de conteúdo, meu pai. Rapaz, é... O único código que eu peguei foi do teu Piltz. Tu rebolei vinte no teu bolso. E pra Nassau, tu consegue devolver dez. Que amanhã nós joga o Real Madrid. Mas eu queria botar dez carne ali pra ele ganhar. Eu não vou nem comer o resto dessa bisteca, não. Aí tá até... Tá até escorrendo... É... Saliva nela. Mas já começou errado. Porque tu não começou com como. Mas eu só queria que... Como? Tananã, tananã. Eu só queria que você... Começa com como, aí a gente desenvolve uma conversa. Entendeu? Eu tô te pedindo só... Como? Tananã, tananã. Pão, como? Mas eu só queria... Amor, vamos embora, amor. Eu não quero, não. Não tá aqui com o Piltz. Amor, a gente tem que ir. Mas eu não quero. Porque tá aqui. Amor, é um boneco de cera. Não é de cera. Ele é de verdade. Amor, ele nem te conhece. Ele conhece o Piltz. Não conhece, Eduardo. Vamos embora? Não vou. Vamos embora. Eu não quero, não. Vamos. Davi. Olha o desemprego aí, Davi. Olha o desemprego. Se tá ruim pra tu, imagina pra mim. Minha filha de 15 anos arrumou um namorado. A mulher que chegou lá pra namorar, eu falei com ele. Pode sentar aí na varanda, pode namorar. Mas se eu ver ou escutar qualquer coisa, eu acabo com esse namoro aqui agora. Tá bom. E nisso aí tava minha mulher na cozinha fazendo janta pra mim. Trouxe pra mim o maior pratão de arroz com farofa e um ovinho estalado. Tá eu lá comendo e de repente eu me engasgo. Vou dar uma torcida. O arroz, a farofa ameaça sair pelo buraco errado do nariz. Eu comecei a... Aí o moleque veio na minha direção. O que que tá acontecendo? Eu falei, farofa, farofa. O moleque meteu os dois dedos no meu nariz. Falou, sopra. Eu... Desengasguei. Aí minha mulher veio da cozinha. Viu, amor, nossa. Nossa, o gênio pelo jeito vai se tornar até um médico. Falei pra cara da mulher e falei, pelo cheiro do dedo dele vai ser a ginecologista. Vamos ver se foi sorte mesmo, ó. Existindo mais uma vez a teoria que existem pessoas mais retardadas que eu no trânsito. Fala. Fala-feira. Fala. Fala. Nossa, que garcinha dele. Fala. 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 Meu Deus, não acredito. O que foi, amor? Você acredita que no MEC tem duas vezes? Uma promoção Você leva duas casquinhas cantando uma música Sério? Justo agora que eu não posso comer nada Sem contar que eu também nem cantaria a música Eu canto amor Você canta? Eu canto A música é assim Deixa eu ler Jingle Donuts Jingle McDonald's Essa é a música? É Tem que chegar Eu quero dois Jingle Donuts Jingle Donuts Jingle McDonald's Tá bom? Ah, tá calor Eu quero Você quer? Então tá, vamos lá Oi, boa tarde Boa tarde Eu queria dois Jingle Donuts Jingle Donuts Jingle McDonald's Hã? O que é isso? É, os dois sorvetes que ganha na Você já falou que se cantasse a música ganhava dois sorvetes? Just Drink Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Mas eu só enxergo que eu não comecei a trabalhar pra internet mesmo Pois é E o interessante, sabe o que é? É que a gente só dá valor às porras quando perde É de o que, homem? Que passei É o freio aqui Que perdeu aqui Vai lá com Nossa Senhora Neném, você viu isso aqui uma notícia que mais de 80% dos homens passam mais de 5 horas no banheiro pra ter paz e não ser perturbado pela mulher? Não, mas isso aí é fake news, isso aí é mentira, o pessoal inventa com a cabeça É que achei meio estranho, né? Você fica aí um tempão no banheiro Não, mas é porque eu mesmo tenho problema no intestino Tá bom, tá bom Agora deixa a conversa aí, fecha a porta antes que minha mulher venha E qual função você quer ter? Eu quero pisa Eita como pisa 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 mais Lacrei Eu quero falar, eu quero comer, eu quero mastigar, eu quero sentir gosto Você quer comer tudo? Não, pode colocar tudo, vou engolir Tudo mesmo? É, Fih, pode colocar É tipo, tudo Isso que vocês estão falando Eu não quero ter função nenhuma Mas você precisa escolher alguma coisa Pra que, gente? Eu só sou um buraco, Fidi Eu quero ver Ver? Eu quero enxergar E como você não ver tão bem assim? Como assim? Essa vai ser minha única função Eu preciso ver direito E não, se eu ter que te entregar isso aqui Eu quero sentir os cheiros Aromas Isso O que você acha do cheiro disso aqui? Eu não gostei muito, não E desse daqui? Mas você só dá um cheiro ruim pra eu sentir O que você acha desse cheiro aqui? Eu quero cagar Perdão? Eu quero soltário belo Não sei se isso vai ser possível Eu posso servir pra outras coisas se não for o suficiente Mister e corte Deixa quieto, próximo Tá bom É um acento Aí, notícia de última hora aí, ó Se vocês puderem vir ajudar aqui Segurar o viaduto Tá caindo aí, ó O viaduto Vai cair o viaduto aí Ô, merda Tá fazendo o que aí? Ah, vai ter que comprar outro Não tá funcionando Irmão, vê se meu olho tá vermelho Porque se eu chegar em casa E tiver assim com o olho vermelho Meu pai vai achar que eu tô usando umas paradas Pô, só vermelho Você é muito louco, cara Tá bom, Rafa, ó Mão gente boa Tá desse jeito Vou mandar pros caras lá no grupo Tá muito louco, cara Putz, tá vendo esses momek aí? Eu sabia que mexi em coisa errada Também não sou alto Forte e bonito, né? Tudo louco Vou tomar meu McDonald's Passei a noite na farra E desde a hora que eu cheguei Essa mulher tá ali cavando Num desumpio E eu não sei pra que é aquele buraco Daqui a pouco você descobre Contra esse buraco Se 60 minutos é uma hora Por que 60 centavos não pode ser um real? Que porra é isso aí, maluco, hein? Faz na Matrix Faz na Matrix Eu já tô alumbrando Tu tá me deixando uma raída, maluco E tinha as pegadas do coelhinho pra eu seguir Nossa, sim, mano Eu vou ali no... Não! Que isso, Nauta, tá louco? Não, não, não entra aí A Camila tá de DPM E ela não comeu chocolate até agora Que exagero, mano Deixa eu ver isso aqui Pelo amor de Deus Zane, eu te avisei Por que que ela tá assim? Ela quer um chocolate Então dá um pedacinho Época de Pásco, chocolate tá mó caro E se eu for comprar um ovo Vou ter que vender meu rim Não, pô, mas tem que saber comprar no lugar certo Eu, por exemplo, só compro no app da... Corre! Moça, oi? Eu posso tá falando de Jesus aqui pra você um pouquinho? Ah, não sai fora Jesus nem existe Ah, que ano que a gente tá? 2024 Depois de quem? De Cristo Eita glória refutada, tribulada Eu achava mó zoado quem lia E se assustava com o livro de terror, tá ligado? Tipo assim, como é que tu vai se assustar lendo? Eu achava isso Até pegar esse livro aqui Coloquei o nome na minha búfala de Creuza Aí, vó Coloquei o nome de Creuza Pra homenagear a senhora Eu não quero ver você nem pintar de ouro aqui na minha frente Vai assistir Perereca da Creuza Você tá ficando doido? Vai ser precisa de internação no manicômio Igualzinho fizeram com seu avô De Creuza Pra Creuza Bosta Agora eu vou levar esterco pra avó do bar As plantas dela Avó Creuza Será que é maconheiro? Que isso, vó? Pelo que você tá fazendo Tá parecendo maconheiro Papel que você tá fazendo É um maconheiro Que isso, menino? O que você tá fazendo, vó? Racha fora daqui Você viu Ficar com o nome de vaca em mim Deu o nome na vaca Esse é papel de homem, não, é? Papel de mulher Não tem luz aqui na casa, não? Tem luz E eu pago luz aqui Naquela vaca horrorosa Hipopótamo Nem nome aquilo não tem É uma homenagem que eu fiz pra senhora Ah, puta que pariu Que homenagem? Que homenagem é essa? A senhora não era assim não A senhora tá xingando palavrão Uau, dá vontade de xingar mesmo Pensei que a senhora ia achar bom Eu achava bom É quando você nem tatuagem você tinha Depois que você começou Pôr essas tatuagens no corpo Você atrapalhou a cabeça, Gustavo Que que é isso? Açaí Não faz mais porque é só obrigação Eu vim fazendo janta pra você aí Sorvete quem é que é isso aí? Açaí Sorvete não Cala a boca Que nojo, Gustavo Que castinho que é Gustavo Você trouxe bolso de vaga pra mim, Gustavo? Aduo pras plantas Você não é gente mais não, Gustavo Ah, eu já até entreguei minhas mãos de Deus